Dóia perceber que você não me olha igual Eu perdi o papel principal Essa cena eu nem queria ver Dóia admitir que você não me quer mais Tão perto assim, relendo as conversas do passado Quem diria que daria tão errado? Dar um tempo não vai funcionar Melhor se adiantar A gente não tem solução Pode fazer o que cê quiser Com quem você quiser Mas devolve o meu coração Dar um tempo não vai funcionar Melhor se adiantar A gente não tem solução Pode fazer o que cê quiser Com quem você quiser Mas devolve o meu coração Não, dei seu nome no contato É só boato Ainda tô acordada às quatro Sabe, eu nem durmo Não tá nada fácil Te ver assim tão longe Me pedindo mais espaço Dar um tempo não vai funcionar Melhor se adiantar A gente não tem solução Pode fazer o que cê quiser Com quem você quiser Mas devolve o meu coração Não, não, dei seu nome no contato É só boato Dar um tempo não vai funcionar Melhor se adiantar A gente não tem solução Pode fazer o que cê quiser Com quem você quiser Com quem você quiser Com quem você quiser Mas devolve o meu coração Oh, 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 oh Amém.